Se você ligar a TV agora, você vai ver toda hora na sua cara. Consuma carne, consuma leite, consuma ovos, consuma isso, consuma aquilo. Se você desligar a TV e pegar um jornal, vai estar no jornal. Conta de alcatra, 22 reais. Tudo. Promoção de carne, filé, churrascaria. Você desliga e pega o celular. Vai estar a publicidade lá. Atrás do busão tem o que? McDonald's, Burger King. Tá jogando na sua cara toda hora. Carne, leite, ovos, mel. Consuma mais queijo, mais queijo. Todo lugar se fala em carne, leite e ovos. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Aí quando um vegano questiona essa indústria, que é massacrante, que fala 10 mil vezes mais do que um vegano fala. Toda hora tá colocando a tua cara em todos os veículos de mídia, o cara é tratado como chato. Por quê? Porque ele tá questionando o modelo social. Quando você questiona, você se torna chato. Tchau, tchau.